E uma mulher que fingia ser dona de uma consultoria financeira foi presa enquanto tentava dar um golpe em uma pensionista da Marinha, uma idosa de 77 anos. Vocês vão ver que no momento da prisão, a golpista ainda debochou da polícia. Vamos ouvir, a reportagem traz os detalhes. Karina? Polícia. Tem alguma coisa pra dizer pra gente? Não. Tem não? O que você tá fazendo, tá certo? Eu falo só na presença do advogado. Então tá bom. Na presença do advogado você fala, tá? Karina Carvalho foi presa em flagrante por policiais da delegacia de Maricá. Ela foi presa no momento em que aplicava um golpe na casa da vítima, uma idosa de 77 anos. No momento da prisão, ela não se sentiu nem um pouco intimidada pela polícia. Precisou ser o lado dele. Vai te dar o seu lado, tá sendo apreendido pela polícia. Sou polícia, não sou marginal. De acordo com os agentes, a vítima é pensionista da Marinha e fez o empréstimo consignado. A estelionatária entrou em contato com ela dizendo que era dona de uma consultaria financeira e que conseguiria reduzir o valor da parcela. Ela marcou uma visita na casa da senhora com uma papelada e fez a vítima assinar a documentação, sendo que era um golpe e a idosa contraiu outro empréstimo em outro banco. A vítima desconfiou e ligou para o filho e contou o que estava acontecendo. Ele então descobriu no banco que era um golpe. Ontem, Karina disse que iria voltar na casa da vítima para poder fazer o pix. Foi quando a polícia chegou e deu voz de prisão. Karina foi levada para a delegacia e disse que tinha hora para fazer prova na faculdade. Só que agora ela vai aprestar conta na justiça. Vambora, a senhora entra logo, vai e vambora. Então vambora, vambora para a delegacia, eu não tenho dúvida de vocês não. Vambora. Vambora, na delegacia, então vambora. Tem prova na faculdade de hoje. Eu quero uma telefone. Eu quero falar com o meu advogado. Pode gravar, pode gravar. A senhora tem direito a uma ligação. A uma ligação. Exatamente, para o meu advogado. E não vai ser negado. Quando a senhora chegar à delegacia... O que a gente está esperando para poder ir? Estou aguardando eu entender a ocorrência. Tem as vítimas também. Quem é a vítima? Quem é a vítima? Tá bom. Tá bom. A senhora não recebeu dois mil reais na sua conta? Sim. Recebeu por quê? Qual era a origem desse dinheiro? Vou falar na presença do meu advogado. Ah, entendi. Então tá bom. Coloca de novo, por gentileza, as imagens. Porque essa mulher... Será que ela imaginou que chegaria esse dia? Porque ela tá numa calma... Eu não sei como ela tá por dentro, mas não tá transparecendo, ó. Ela tá numa calma absurda. Não perde a majestade, né? Porque ela segue firme. E bate boca ainda com o investigador. Eu não sei, me parece ser o delegado investigador. Agente da Polícia Civil, ó. E a todo momento ela quer conduzir o jeito que vai ser levada para a delegacia. Agora, será que na hora que foi aplicar o golpe, né? Ela pensou, é sobre isso? Uma hora a conta chega, né? Não existe crime perfeito. Achou que pela idade seria fácil aplicar o golpe nessa senhora. Só que é uma pensionista da Marinha, alguém que tem um mínimo de conhecimento. Ligou para o filho porque achou suspeito. O filho, na mesma hora, verificou com o banco, que é o que todo mundo tem que fazer. Percebeu que havia ali uma possibilidade de fraude. Acionou a Polícia Civil. Chegou rapidamente na casa da vítima e conseguiu evitar. Já havia transferido dois mil reais, mas conseguiu evitar o pior. Parabéns a esses agentes aí, a senhora, a vítima e também ao filho que acabaram não caindo no golpe por completo. Vamos continuar aí acompanhando. Será que ela fez a prova? Eu acredito que não, né? A prova que ela disse que tinha na faculdade, pelo peso das acusações que tinha contra ela, deve ter levado aí mais do que um dia dentro da delegacia para tentar se explicar para o delegado. E tem mais estelionatário agindo no Rio. A polícia fechou mais um call center do crime. Quatorze pessoas foram presas. Os criminosos são especializados em aplicar golpes em aposentados e pensionistas. Eu vou chamar a Renata Igrejas, que traz para a gente todos os detalhes dessa operação ao vivo. Renata, mais uma vez, os criminosos tentando agir contra pessoas da terceira idade, porque julgam se tratarem de alvos mais fáceis, né? Acabei de mostrar a prisão de uma estelionatária. Quatorze outras foram presas nesse call center. Como é que funcionava esse esquema? Era um tipo de golpe, só eram vários. Renata, bom dia. Oi, Darlison. Muito bom dia para você, meu amigo. Bom dia, todo mundo ligado aqui no Primeiro Impacto. Exatamente quatorze pessoas foram presas pela polícia em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. E o alvo da polícia era justamente essa organização criminosa especializada no golpe do falso empréstimo consignado. Só que aí, detalhe, quando os policiais chegaram ali ao local para poder fazer essa prisão, acabaram tendo uma descoberta ali muito inusitada. achavam que era um call center, eram dois call centers, duas centrais telefônicas funcionando ali nesse mesmo endereço. Ali, os criminosos consultavam os dados bancários das vítimas e aí ofereciam todo tipo de empréstimo, dali mesmo dessas duas centrais. Renovação de contratos, refinanciamento do consignado a juros menores. Ofereciam um monte de vantagens, é um clássico. Só que aí, na verdade, os golpistas, o que eles faziam, Darlison? Eles estavam fazendo novos empréstimos, cartões, outros empréstimos na conta dessas pessoas, com o nome dessas pessoas, dessas vítimas, sem autorização delas. E as vítimas, claro, como sempre, idosos, aposentados e pensionistas. A polícia civil também chegou a prender anotações, cadernos de anotações ali dessa quadrilha e descobriu que eles tinham meta, meta, simplesmente assim, comissões, prêmios e meta semanal, meta mensal. 50 mil por semana, 200 mil reais por mês. Então, esses 14 presos já estão na cadeia e as investigações continuam para poder descobrir aí outros integrantes dessa organização criminosa e também, Darlison, a possível participação de funcionários de agências bancárias e também de empresas de cartões de crédito. Eu volto com você, amigo. Obrigado.